Yeah! Uhul! Estamos de volta! Ah! Não consigo parar. Olá. Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Você sentiu saudades da gente? Tudo bem. Você acordou, assim, todos os dias desses últimos 20 dias e pensou... O que será que a Mac e a Carol estão fazendo? Tudo bem. Chega! Pois é. Então, o seguinte. A gente não tinha ideia de qual vídeo seria o vídeo da volta das nossas férias. Mas não tinha como ser outro vídeo que não este. A gente precisa falar sobre o conceito férias. Pós-pandemia, durante a pandemia, pós-redes sociais, no meio das redes sociais. É isso. Acho que o título desse vídeo, não sei qual vai ser ainda, mas tinha que ser... Qual parte de férias você não entendeu? Eu não entendi. Você não entendeu. Exatamente. Quando é que o conceito de férias foi deturpado? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Eu e a Mac, antes de termos o trabalho que temos, trabalhávamos em grandes corporações. No escritório, no escritório. É. E aí, a gente tinha férias normais. Sim. Né? Quer dizer, eu já nem sei mais se hoje em dia essas férias são normais. Mas acredito que sim. Ah, era normal mais ou menos, porque às vezes a gente não tirava 30 dias direto, né? E era um absurdo, né? Ficava chato pedir os 30 dias. As pessoas, tipo, julgavam. Tipo, não, você não quer separar, né? Tá bom, mas o que acontecia era... A gente mostrava lá pro RH, os dias das nossas férias, pro chefe, enfim. Trabalhava que nem um filho da mãe, pra conseguir sair de férias e adiantar as coisas. Pra poder sair de férias. Já é errado. Já é errado, já é errado. Mas enfim... E aí, no dia que antecedia as suas férias... O último dia de trabalho. Era glorioso, era um dia glorioso. Na hora que você pegava, acabou o dia, você fazia assim, ó... Desligava o computador. Eu pegava o meu crachá, que tinha um crachá, né? Eu pegava meu crachá e botava, tipo, numa gaveta de casa, que eu não mexi pra nada, entendeu? Sim. E aí, eu falava, olha, até daqui 30 dias, crachá, não quero mais te ver. O que acontecia é, você saía de férias. Eu acho que, no nosso trabalho... Acho que tem muita gente que vai ouvir, vai ver esse vídeo, vai falar... Puta, eu trabalho em uma empresa e não é assim. Porque ficam me ligando, porque ficam me enchendo o saco, enfim. E é um pouco sobre isso também. O que acontece é que a gente tinha esse formato de férias. E aí, a gente virou o quê? Donas da própria empresa, da própria vida, do próprio tempo. A gente que decide quando a gente vai tirar férias, quantos dias de férias a gente vai tirar. Porque não tem lei, entendeu? Está acima da nossa lei! É, qual era a nossa lei? Não ter férias! Não, não era, não era. Não, não, é. Tá bom. Porque a gente tirava férias, uma de cada vez. A gente nunca tirou férias juntas. Por quê, né? Uma tinha que ficar cuidando da empresa, enquanto a outra estava folgando. Mas a gente nunca tirou, eu acho que um mês. Não, inteiro? É. Não, nunca. Eu acho que era, tipo, duas semanas, 20 dias. E era muito louco, porque significava sempre viajar. Tipo, as minhas férias, ou as da Mac, era Mac, Carol, vou viajar do dia tal ao dia tal. Estou marcando as minhas férias. E funcionava. Apesar de a gente trabalhar com redes sociais, a gente nunca sumiu das redes nas nossas férias. Não tinha um trabalho, não tinha uma obrigação de postagem. Era só uma obrigação psicológica, eu acho. Pra mim. É que eu gosto muito de fotografar. Então, eu sempre que eu viajo, eu fotografo as coisas. E eu gosto de compartilhar fotos. Sim. Então, pra mim, era nessa lá. Assim, quando eu estava de férias, era uma coisa, tipo, vou compartilhando. Eu não estava criando conteúdo. Pra mim, eu estava tirando minhas fotos e compartilhando. Claro que tudo que está nas redes sociais é um conteúdo, né? Mas... Não, pra mim, criando conteúdo, assim. Não sei se isso chegava a ser uma obrigação. Mas no final do dia, eu me sentia culpada, então era uma obrigação, né? É, sim. Tá, enfim. Aí, aconteceu o quê? O que ninguém esperava. Pá, covid. Pá, pandemia. Pá, máscara. Pá, hospitais. Pá, UTI. Pá, pá, pá! Caos. Dedo no cu e gritaria. E aí, todo o conceito de férias, nem quem pensava nisso. Pensava que a gente estava pensando em sobreviver. Claro, aí foi passando... No começo era isso, imagina. Pensando em sobreviver. Aí foi passando o tempo, a gente foi pensando... Puta, mas eu vou... Eu, pelo menos, pensei. Vou tirar férias pra ficar em casa? Não, aí... Vou gastar minhas férias pra ficar em casa? Uma outra... Vou esperar mais... Aí eu pensei, vou esperar mais um pouquinho, mais dois meses. É, que vai passar, vai passar. E aí, também, aconteceram duas coisas aí, importantes pra mim. A primeira é, eu também pensava em... E se o nosso negócio começasse a ser afetado pela pandemia do ponto de vista comercial, e a gente não tiver mais dinheiro, a gente não pode parar. Eu tenho esse problema. Ela tem problemas. Ela não tem um apartamento pra vender, um carro, entendeu? Não, não. Eu tenho muitos problemas. Eu fui criada na Moca por Dona Emília e seu Aldemir. E aí, um outro ponto que é, eu fiquei grávida. Então também teve essa pausinha micro, porque geralmente uma licença maternidade é de... Quatro meses? Acho que quatro meses. Eu tirei... CLT? Duas semanas. Ter a sua própria empresa aí, tem seus prós, tem seus pontos. Exatamente. Basicamente é. Basicamente, não. É. Se a gente não trabalha, a gente não ganha dinheiro. Fim. É isso. Ponto. É isso. Claro que existem mil jeitos de contornar isso, né? Trabalhar mais, poupar, ter um fundo de caixa pra poder sair. Enfim, mil coisas. Mas a máxima é, se você não trampa, você não ganha dinheiro. Começou a pandemia. Max, você não tem impressão que você tá presa no tempo? Que ainda 2020 eu tenho. Você tem noção que a gente já fez aniversário duas vezes? Eu não tenho essa... Mas quando alguém me pergunta quantos anos você tem, a minha... Juro pra você, o meu instinto é falar 32. Só que eu já tenho 34. Eu não tenho, eu acho que eu tenho o oposto até, assim. Passou mais tempo. Tipo, tá passando tempo, eu tô aqui dentro, sabe? Ah... Tipo, meu Deus, o tempo tá passando. Passou um ano, sabe? Tá, 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 tá. A gente tá aqui presa. Passou um ano e pouco. Um ano e um mês, né? A gente não teve férias. Por algum momento, eu esqueci das férias. Tô falando sério. Eu esqueci que existia férias, de verdade. Eu acho que eu também, assim. Tipo, o que me vinha era uma vontade de viajar. Exato! E aí, você sabia que não podia. Porque esse era o conceito de férias nosso, enfim. Tá, onde que a gente quer chegar? Começou a transbordar. Cara, eu vou falar um pouco sobre mim, que eu acho que são realidades diferentes. Eu tive um bebê. Conforme ele vai ficando mais velho... O Manuel tá com nove meses. Conforme ele vai ficando mais velho, exige mais de um jeito diferente. Quanto mais novo, acho que exige mais atenção... Não, não é mais atenção. Porque agora é mais atenção, eu acho. Eu acho que... Né? Não sou mãe. Mas eu acho que quando ele era mais novo, você tinha o lance muito da amamentação o tempo todo. Pode ser. Porque agora... Mas ele dormia muito mais. Ele fazia menos merda. Não merda no sentido figurado. Merda, tipo, puxar coisas, botar coisa na boca, cair... Não, eu acho que agora ele tá virando um ser humano que entra mais no nosso ritmo, né? Tipo assim, de ficar acordado de dia, dormir à noite... É, só que dá um trabalho louco, assim. Porque você pisca um segundo, ele tá comendo um papel. É um ser humano que não tem consciência. Maqui, Maqui, aconteceu. Aconteceu, tá? Você tava sentada nesta cadeira que você tá, aqui ó, comendo, né? Aqui, nesta mesa. Quando eu olho ali, ele estava com um tolete de bosta do Kuki na mão. Assim, ó... Chegou esse momento. Eu juro, eu fiz assim... NÃO! Eu me joguei no chão e fiz assim... Aí a bosta voou e ele ficou assim, ó... Chegou esse momento. Ele não conseguiu... Ele não chegou a... Não sentiu gostinho do cocô. Não, mas tava aqui, ó. Enfim... Aí, o que que aconteceu? Começou a transbordar o cansaço, a loucura. Eu acho que pra mim, rolou uma coisa assim de não me encontrar no esquema profissionalmente. Depois do Manuel. Porque eu não tive uma pausa pra... Ah, agora tudo mudou. Vamos ver como é que vai ser. Não! Foi meio que... Comecei a surtar, assim. Tipo, eu tava achando que meu trabalho tava uma merda. A minha entrega pro trabalho tava uma merda. Que o resultado final tava uma merda. Eu tava sendo uma mãe merda. Eu acho que eu vou sentir isso pro resto da vida. Que eu tava visualmente me sentindo uma merda. Que eu não tava cuidando de mim. Que... Tô tudo uma merda. Resumindo, tudo uma merda. E aí, eu parei e falei, mano, é isso? É porque eu não consegui parar até agora. Eu tava... Eu acho que num esgotamento mental, assim. Lembra em dezembro, eu tive uma semana que... A semana inteira eu fiquei com dor de cabeça. Aí, eu fui, fiz teste de covid, né? Porque, sei lá... Aí, tava negativo. E aí, eu fui no... Eu tô rindo. Eu não tinha nada, entendeu? Ah, é verdade. Lembra? Eu acho que era uma coisa assim... E aí, eu pausei, acho que quatro dias sem celular. Lembra? E aí, melhorou. E aí, melhorou. Aí, eu falei, mano, eu tô esgotando... E eu tava transbordando também, assim... Era muita coisa. E aí, quando chegava muita coisa, eu ficava com muita raiva. Sabe assim? Eu sentia que eu ia explodir de raiva. Tipo, pare de me mandar mensagem! É verdade, você tava bem assim. Tipo assim, meu Deus! É engraçado, pra mim... Eu tava no meu celular embaixo da piscina. Eu ia afogar o celular, sabe? Não, e é muito isso. Eu também sinto um pouco de raiva. Qualquer... aconteceu isso também. Qualquer merdinha que dava errado, ou que saia do controle do trampo. A gente... Gente, junta um momento pandemia aqui, né? Psicologicamente, tá todo mundo abalado. Ou todo mundo não, né? Mas enfim, muita gente tá abalada. Junta com uma sobrecarga de trabalho. Porque ao contrário do que você pode ter imaginado lá no começo da pandemia, nosso trabalho aumentou. É. Isso é importante dizer também. Eu acho que nesse conceito... A gente ainda não começou a falar do vídeo, de fato. Não, já tá falando, né? Porque assim, eu acho assim, a gente tem um trabalho que... Aos olhos de muitas pessoas... E às vezes, eu me coloco, tá? Às vezes, aos meus olhos, a prática, o negócio que não é o burocrático, que é chato, a gente odeia fazer mesmo, mas tem que fazer. Enfim, quase parece legal demais pra ser um trabalho. Não, ele é muito divertido, mas não é fácil. Não é, não é. Tipo, não é assim, ah, faz aí. Tipo, claro, é mais fácil do que erguer um prédio. É mais fácil. É mais fácil. Ou não, de repente, uma pessoa que sabe erguer um prédio pra ela é mais fácil. Não sei. É, o conceito de fácil e difícil também é foda. Mas o que eu quero dizer é assim, exige de você. Apesar de você estar aqui feliz, falando, de a gente decorar a máquina da BeBlend pra fazer uma foto, as coisas exigem. Às vezes, a gente tá decorando a máquina da BeBlend com ódio no coração, entendeu? A gente tá o quê? Decorando? Decorando a máquina da BeBlend e pendurando balões, enchendo balões com ódio no coração. Porque a gente tá esbarrado, entendeu? Pode acontecer. E aí, enfim, aí chegou um momento em que eu tava assim, mano, preciso tirar férias, preciso tirar férias. Mas como que eu vou fazer? Porque a Carol, agora com o Manuel, não vai poder fazer o meu trabalho e o dela ao mesmo tempo. E eu não vou... Assim, a perspectiva de ter que treinar alguém pra fazer o meu trabalho... Já não valia a pena. Já não valia a pena. E também de adiantar trabalho pra poder sair de férias. Aí teve um dia que eu falei, você quer saber uma coisa? Falei pra Carol, mano, vamos tirar férias... Foda-se! Vamos tirar férias as duas juntas e parar essa empresa. Aí eu falei, minha resposta foi exatamente essa. Você topa não postar nada também? Sim. Não só parar a empresa, mas sumir! Aí ela, topo! A chama da felicidade se acendeu! Naquele dia, porque eu tava no limite, assim, do tipo, eu ia pra um chalé. Aí eu não fui pro chalé, tive que cancelar porque a minha gata tava doente. Eu tava assim, minha cabeça tava... Sabe o emoji do cérebro explodindo? Tava assim. É. E aí quando a gente decidiu isso, no dia seguinte eu acordei... Feliz! Feliz, assim, do tipo, mano! Foi. Daqui 20 dias eu vou estar de férias. E aí, gente, aconteceu uma coisa assim. A gente, eu e a Maki, essa é a real do nosso trabalho. E eu acho importante dizer, a gente não planeja as coisas, tá? Pequenas coisas são planejadas, mas todos os planejamentos são muito pequenos. No sentido de serem... Eu acho que existe gente na internet que trabalha, assim, com grandes projetos e coisas... A gente não faz, assim, não é nosso job, não é nosso rolê. A gente não curte. Eu sou ansiosa, eu passo mal de nervoso. Eu acho que a Maki é uma pessoa muito também... Tô falando por vocês, daí você me fala se eu tiver errada. Mas, tipo... Tá, vamos fazer, entendeu? Sim. Né? Então, a gente falou, ah, tá, vamos. Então, tá, vamos começar uma contagem regressiva? Ah, beleza, vou fazer uma artezinha aqui. Ah, legal! Faz mais ou menos assim, como se fosse uma coisa meio tosse. Ah, legal! Puta, e se eu colocar o celular dentro de uma grade? Ai, show! Fizemos. É. Na hora que a gente começou a contagem regressiva... Porque a nossa ideia era assim. Eu acho que tinham várias coisas aí. A minha ideia de sumir das redes sociais era uma vontade de descansar a imagem também. De, puta, mano... Tô todo dia, minha cara falando pras pessoas. Oi, tudo bom? Faz isso, faz aquilo. Comprar isso, comprar aquilo. Fiz isso, fiz aquilo. Que eu acho legal, eu gosto. Mas chega uma hora... Acontece, gente. Eu sigo mil pessoas no Instagram. Eu amo muitas dessas pessoas, mas às vezes eu canso da cara delas. E é normal. Eu sei que vocês cantam na minha cara. E a vida é assim. Você não cansa? Não, eu não sei se as pessoas... Claro, acho que tem gente que cansa. Mas pela resposta que a gente teve... Calma, nós já vamos falar sobre isso! Tá. Então, rolava essa vontade de descansar a imagem. Rolava uma vontade de... Como é não postar nada por 20 dias? Eu não lembro. Eu não sei. Eu não sei. Queria muito viver isso. E rolava uma coisa que pra mim era maior do que essas outras duas que eu falei que é. A gente se propõe tanto a ensinar, educar, trazer as pessoas que nos seguem pra uma filosofia, um pensamento de algo que a gente acredita. Por que não fazer isso com essas pessoas nesse sentido também? E eu acho que tem dois pilares aí. Que são as pessoas que trabalham com o que a gente trabalha e nos seguem. Que são muitas e eu fico muito feliz por isso. Sim. Porque as pessoas vêm até a gente e falam A gente gosta do trabalho de vocês, admiro o trabalho de vocês, me inspira no trabalho de vocês. E faz o mesmo trabalho, né? Assim, o mesmo trabalho, o mesmo mercado. E os nossos seguidores. Falei, puta! De um jeito só, acho que a gente pode atingir esses dois pilares. Porque eu nunca vi nenhum amigo meu, ou que não fosse amigo, mas que eu conheço, que tenha feito isso. As pessoas têm medo. Eu recebi mensagens deste jeito aqui. Meu Deus! Vocês deixaram os posts programados? Ou vai ficar sem postar mesmo? Ou então, recebi mensagens assim... Mudou a métrica? Caiu o engajamento? Perdeu o seguidor? Como foi? Deu certo? Pras pessoas do mercado. A pessoa me mandou. Vou me programar pra fazer também. Tô precisando. Recebi áudio de pessoas do mercado. Amigos. É que... Mac, Mac, calma. Porque eu tenho que mostrar. Porque vocês não estão vendo que eu não vou expor as pessoas. Mas a Mac tá. Tudo bem. Se ela tá vendo, ela tá de prova aqui. Nossa, você me inspirou demais. Esse ano eu ainda vou fazer isso. Deve ser demais. Limpar a mente, né? Aí, recebi um áudio dessa pessoa aqui. Esse aqui eu não vou pôr. Estou falando de youtubers grandes. É. Recebi um áudio dessa pessoa aqui. Ela mesma que me falou ontem. Vou fazer de novo. Nossa! Foi! Todo mundo... Assim, o ser humano... Ser humano... Precisa disso! Precisa descansar. E a gente se perdeu. A gente se perdeu em algum momento com as redes sociais e o Instagram. E compartilhar e produzir. E tá sempre presente. E se você não tá presente, você não existe. E se você não posta, você não foi. E você não fez. Isso pra quem trampa e pra quem não trampa com isso também, tá? Porque eu... Gente, a gente saiu de férias. Alguém postou. Alguma seguidora que parou no seu trabalho convencional. Postou no Instagram. Esse perfil está sendo já ativado durante as minhas férias. Lembra? E as pessoas começaram a... Né? Gente de marcas. Nós vamos falar sobre isso também. Então vamos falar sobre isso. Gente, eu não sei se me marcaram, que postaram e me marcaram. Porque eu não vi. É. Eu não vi. Eu não vi o WhatsApp. Eu não vi o Instagram, que é uma outra... É. Eu fiz diferente. Tá, mas o fato é. Pessoas de marcas me mandaram mensagem assim. Decidiu parar mesmo? Pra mim foi... Foi muito... Enfim, aí que é isso que teve, né? A ideia do vídeo é essa. Como pras pessoas em geral... Eu não sei se é pras pessoas em geral. Ou pro nosso mercado. Ou pra esse mercado de internet. Porque enfim, eu não tô num trabalho com uma coisa... Não sou cientista. Sei lá, entendeu? Engenheira, exatamente. Como o conceito de tirar férias parece surreal pras pessoas. E as férias sem trabalhar. Porque as pessoas tiram férias... Eu recebi inúmeras mensagens que eu só vi ontem. Porque eu comprei um outro celular e botei um outro chip. Que eu não queria ficar no meu WhatsApp. Que era assim... Oi, Maqui. Sei que você está de férias, mas... Você pode me mandar um orçamento aqui rapidinho? Não! Eu tô de férias, caralho! Daí vocês não sabem o que acontecia. Quando a pessoa via que a Maqui não ia responder... A pessoa me procurava... E a trouxa respondia, entendeu? Porque agora eu vou voltar a falar. Muita terapia. Tenho que lidar com isso muito profundamente na terapia. Porém, isso tem a ver com o quê? A minha criação! Eu não falo muito disso aqui, né? Eu tive... Puta, meu pai e minha mãe sempre me deram tudo, enfim. Mas a gente viveu altos e baixos financeiramente na nossa família. A gente viveu um baixo. Que não chegou a ser um baixo, mas que podia ter sido. E não foi porque eles fizeram acontecer ali. E isso é muito enraizado dentro de mim. Muito! É. Mas é da criação mesmo. Não é da experiência. Porque eu também passei por todas as experiências. Não é da experiência. É da criação. Inclusive, eu achei meus diários da adolescência. E tinha uma parte lá que eu falava assim... Ai, pedi pra minha mãe comprar sei lá o quê. Mas ela disse que estamos sem dinheiro de novo. Não aguento mais isso. Exatamente! Não é da experiência. É da criação. De como eu fui criada vendo isso, enfim. Então, eu não consigo ainda lidar com... Chegar pra mim alguém me falando... Passa esse orçamento aqui no meu WhatsApp. E eu falar... Estou de férias. Não conseguia. Não consegui. Foi foda. Tremi. Mentira, não tremi. Mas quase. E passei a porra do orçamento. Enfim. Ou seja, também é um conceito... Desrespeitou nossas férias. Também é um conceito que tá deturpado dentro de mim, sabe? Eu não consegui fazer como a Maki. Eu não trabalho tanto no WhatsApp quanto ela. Mas eu não consegui me desligar das redes sociais. De não ver o que tava sendo falado, postado. Acompanhar o feed. Não consegui. Eu acho que eu não me propus. Porque era demais pra mim. E eu sabia que ia ser um esforço muito grande, assim. Que é muito louco. Eu acho assim, não tem... eu não vejo problema em ver. Porque meio que o Instagram, Twitter e tal serve como um entretenimento ali. Então, sei lá, você tá nas férias e tá entediado. Eu vou dar aqui uma olhada no Instagram. Mas olhar como a gente olha. Um, com um olhar de trabalho, né? É, exato. O tempo todo. E aí, ontem, quando eu voltei, que eu perguntei pro povo. Perguntei pra vocês. Gente, o que eu perdi nesses últimos 20 dias? Me resume aí. E a esmagadora maioria era nada. Eu sabia que iam falar nada. Mas cara, então. Mas isso é muito doido. Porque como é que passa 20 dias... Ah, mas é que posso te falar real? Posso te falar real? Do fundo do coração? Ao mesmo tempo que as pessoas estavam te respondendo nada. Elas estavam comentando nas nossas coisas. Saudades. Sentir falta. Vocês são maravilhosas. Bi, bi, bi. Então assim, não perdeu nada? Mas mais ou menos. Entendeu o que eu quero dizer? Não. Não entendi a ligação das duas coisas. Se realmente não tivesse nada, qual que era o sentido das pessoas sentirem sua falta? Não, não. Não tô falando assim... É porque são amenidades. O Instagram é uma puta... Então, mas a gente não precisa ver o tempo todo, então. É isso, entendeu? Se, tipo, tudo é uma grande amenidade... É. Que tá no Instagram é tudo uma grande amenidade. Tipo assim, claro, tem conteúdos incríveis sendo criados no Instagram. Divertidos, inspiradores e bonitos. E eu senti falta, tá? Não é que eu... Tipo, eu senti falta de ver alguns stories, por exemplo. É, que eu não parei. E eu pensava, o que será que a pessoa tá falando, sabe assim? Mas não fui, porque eu me propus a não ver. Não é que eu não vi 20 dias, tá? Eu vi alguns dias, mas eu não ficava ali o tempo todo. Então, claro, tem gente criando e falando coisas legais no Instagram e que fazem falta. E que você se acostuma com aquela presença e você quer ver o que tá acontecendo. Mas não é todo dia, entendeu? Uhum. E a gente fica todo dia, o tempo inteiro, nessa merda. Mano, se fosse todo dia, um pouquinho, já tava tão bom. Sim. Mas é todo dia, o tempo inteiro. Exatamente. Pois é, então. Mas enfim, isso aí eu acho que... É outro assunto, é. É, porque também não tem nenhuma conclusão. Uma outra coisa que eu queria falar também é a quantidade de... A gente deixou uma mensagem automática no nosso e-mail. Quem mandava pedidor de orçamento, qualquer coisa, recebia essa mensagem automática. Teve cliente surtado, que respondeu... Como? Juro pra vocês, juro pra vocês. Real, né? Inclusive, voltamos e o Marco deu uma bronca ontem nessa galera. Dei uma bronca, porque eu tinha avisado que eu ia sair de férias. Não, e tipo... Mas a gente sabia que você ia sair de férias. Mas como que você não ia mandar o negócio que a gente pediu? É porque férias significa não trabalhar. E mandar o negócio que você pediu é trabalhar. Então não! É isso! Você está de férias, mas... Você faz um negócio rapidinho aqui pra mim? Não. Pode ser um negócio que vai demorar dez segundos pra você fazer. Mas você entra numa vibe do trabalho, entendeu? Vamos fazer uma reflexão aqui? Apontar pontos, tá? Apontar pontos. Porque a gente ainda não se falou pessoalmente, né? Desde que as férias voltaram, que foi ontem. O que que aconteceu nos seus pensamentos pontualmente durante esse período? Coisa que você sentiu, não sentiu, deixou de sentir? Sei lá. Eu falo um, você fala outro. Primeira coisa, eu olhava as coisas no começo dos dias, lá no começo. E pensava assim, vou fazer stories. E aí, ah, não. O que eu pensava era, meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa agora. Eu pensava, meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa agora? Ninguém vai saber. Não, e assim, né? Qualquer coisa dentro de casa. Ah, sim. O que é isso, né? Eu posso fazer qualquer coisa e ir pra um aeroporto? Não. Eu tive que... e eu também tava... Eu sei que a gente tava fazendo pontos, mas assim, eu também tava cansada muito da minha casa. Que é um lugar que eu amo muito, sempre foi associada ao trabalho. Porque a gente trabalha em casa, mas tava... era um escritório pra mim. Tinha virado um escritório, sabe? Então, poder usar a minha casa pra fazer outras coisas. Tipo, limpar a mesa e montar uma torre Eiffel na cadeia da 3D, entendeu? Aí eu pensava assim, outra coisa, outro ponto. Eu não preciso falar sobre isso. Porque aconteceram coisas no mundo, né? Enquanto a gente tava de férias, né? O mundo continuou existindo e vivendo e rodando e tal. Um absurdo, devia ter parado. E aí, eu pensava assim... Eu não preciso falar nada sobre isso, porque eu não tô falando nada sobre nada. Porque, gente, é assim, tá? Qualquer coisa que acontece, qualquer coisa, vai ter alguém que vai me mandar. Você não vai falar sobre isso? Era muito libertador. Eu não... cara, engraçada. A gente teve sentimentos opostos. Eu não tive esse sentimento. Eu tive o sentimento de, tipo, acordar e não ter nenhuma mensagem no WhatsApp. Isso era maravilhoso pra mim. Porque eu tava num outro celular e ninguém tinha meu número. Ninguém conseguia me achar, entendeu? Só as oito pessoas pra quem eu dei o número. Maravilhoso. Então, isso assim, de acordar e não ter a demanda já. Porque isso, eu acordo e já tenho um monte de mensagem. Depende da hora que eu acordo. Se eu acordar oito da manhã, não vai ter tanta. Mas se eu acordar dez, sei lá... Porque foda-se, eu acordo a hora que eu quiser. Já vai ter um monte de mensagem lá. Então, eu já acordo devendo coisa, entendeu? Presta atenção. Foi exatamente o que eu senti todas as vezes. Chegar no WhatsApp da Maki. Não é de trabalho. Ah, é verdade. A gente não estava falando de trabalho, é. Várias vezes eu... Porque assim, a minha noite ainda é conturbada com o Manuel. Por um motivo, né? Os dentinhos dele estão nascendo, enfim. Então, praticamente todos os dias eu tava acordando. Eu vi a mensagem da Maki, eu... O que que eu tenho que fazer? O que que eu esqueci? Meu Deus dos... Chegava a sua mensagem, eu... O que será que a Maki quer? Entendeu? E senti também muita... Em alguns momentos, muita raiva da Carol, por ela não ter parado de trabalhar. Ah, é. E muita raiva das pessoas por não respeitarem as férias, assim. É isso. Eu soube de coisas, tipo, é isso. Porque eu tive que pegar meu celular pra, por exemplo, falar com a veterinária da minha gata. Porque eu não passei todos os números pro celular novo, né? Uhum. Então eu passei, então eu abri ali o WhatsApp. Não vi, não entrei mensagem de ninguém. Tirei o último, última vez visto. Tirei tudo isso, assim. E ia direto na pessoa que eu queria falar. Mas eu via que tinha pessoas surtando ali, sabe? Só pelo preview, assim, na mensagem. E também essa mensagem. Sei que você tá de férias, mas... Então eu acho que, no fim, esse vídeo é pra gente repensar por que que isso aconteceu com a gente. Por que que a gente sente que precisa trabalhar 365 dias por ano. Ô Maki, rapidinho. Você acha que esse aqui é um vídeo que pode surtir comentários do tipo... A gente precisa trabalhar 365 dias por ano pra ter o que comer? Eu acho que todo trabalhador, né? CLT, tem direito a férias. Autônomo, a gente já passou muitos anos sem ter férias. No começo, a gente... Claro, tem gente que tem que trabalhar mais e não pode se dar ao luxo de parar. Mas a gente tá falando, eu acho, com quem se pode dar ao luxo. Porque não é o luxo, entendeu? Isso é uma necessidade básica do ser humano. Eu me lembro que quando eu tava pra entrar de férias, eu tive uma consulta com a minha psiquiatra. E aí eu falei, eu tô muito feliz, porque eu vou tirar 20 dias de férias. E ela falou, meu, isso aí é o mínimo... É o mínimo que o ser humano precisa pro cérebro desligar. Se você tirar uma semana, não adianta. Porque a primeira semana, você tá, tipo, só desfazendo ali uma rotina, entendeu? Você não tá descansando de verdade. No mínimo, é 15, 20 dias. Então assim, tem uma necessidade humana, tá todo mundo exalto. A gente tá na merda, entendeu? A gente tá na merda, sim. Tem quem precisa trabalhar 365 dias por 20 anos pra ter o que comer, tem. Mas eu acho que se você pode, sabe? Se você pode pensar em desligar... E aí, você não precisa nem... Sei lá, de repente, se você se sente oprimido, sei lá, pelas redes sociais só. Você não precisa largar o seu trabalho. Tenta tirar... Faz férias no Instagram. Exatamente, uma semana do Instagram. Ou uma semana do Twitter, sei lá qual é o seu vício, né? Porque eu acho que virou isso, assim. Virou o lance de... Você sabe que isso que você tá falando é tão real, é tão real. Que ontem eu tava respondendo perguntas, né? Sobre as minhas férias. E aí, veio um pensamento... A Tchulin mandou. Uma coisa que você sentiu, viveu nas férias, que você quer trazer pra depois. E é a coisa do não ter postado algo e pensar... Preciso postar alguma coisa. Eu não tenho mais isso dentro de mim, assim. Eu não vou ter dentro de mim... Preciso ter um post por dia. Pelo menos aparecer uma vez por dia em alguma rede. Não. Por que isso? Eu quero tentar diminuir meu uso disso. É que profissionalmente tem, né? Que foi o que as pessoas se preocupam, que é isso. Mas e o algoritmo? O algoritmo vai te derrubar se você ficar 20 dias sem postar. Se você ficar dois dias sem postar, o algoritmo vai te derrubar. Não vai entregar seus posts. Então essa é uma preocupação que se instala e é instalada nos criadores de conteúdo. De você precisar produzir o tempo todo, precisa produzir o tempo todo. E a minha resposta pra quem teve esse questionamento foi Foda-se, o algoritmo! Eu não vou basear a minha vida no que um robô de computador está decidindo que é ao certo, entendeu? E assim, a gente ainda não sabe ao certo. Mas meus stories ontem, que foi o dia da volta, teve o dobro de audiência. E não é bom também? O meu também. Eu acho que ontem eu recebi tantas mensagens legais... Também! De, meu, eu tava com saudade... É bom deixar as pessoas sentirem saudade de você também, sabe? Ai, total! Nossa, que saudade de ver seu rosto aqui, ó! Ai, que... Juro, eu fiquei muito feliz! Que é ligado com aquilo que você tava falando de cansa, né? Às vezes cansa. Então o que eu tinha falado lá no começo é... Eu senti que quando a gente anunciou que ia tirar férias... Primeiro... Num primeiro momento teve um... Meu Deus! Como eu vou viver sem vocês por 20 dias? E você vai viver bem, entendeu? Mas muita gente falando, façam isso mesmo! Mas ao mesmo tempo, vocês merecem, descansem mesmo, não sei o quê. E quando vocês voltarem, estaremos aqui, né? Que foi... Foda-se o algoritmo! Estamos falando com humanos, não estamos falando com computadores. E na volta, essa tipo... Meu Deus, eu tava com muita saudade de sentir falta! Eu sonhei... É o que eu vou falar com você. Eu sonhei com você vários dias! Então... Às vezes, você acha que não cansa da pessoa, mas tem ali uns... Uma semana, 20 dias sem ela... Ah, é! Até pra ver o que é... Tem curiosidade, né? Sabe as coisas e tal. É como quando a gente volta pro trabalho do escritório. Exatamente! Que a gente fala... Vamos, sabe, você me contar como foi suas sérias? É! É isso! E volta com outra energia, assim, né? Claro! Eu vi várias pessoas comentando na sua foto que você postou ontem... Nossa, que cara boa! E pra mim, eu tava igual! Que louco, né? Mas é isso! Às vezes, você nem percebe a cara de cansada de você estar, né? É, com certeza! O discurso, a entonação da voz... Exatamente! Tudo, tudo, tudo! Então, é isso! É só um vídeo pra gente conversar sobre esse tema. Sim! A um respeitem as férias dos outros. Você sabe que alguém tá de férias? Não fala sobre trabalho com essa pessoa. É, sim! Que é o que a gente tava falando, né? Que, ah, eu saio de férias, mas o meu chefe fica mandando mensagem. É! Porra, não! Um colega de trabalho que tá de férias não manda mensagem. Rapidinho, só medita aqui com um negocinho. Não! Não! Se vira! Se vira! Você que lute! E é isso, né? E é isso! Voltamos! Voltamos, voltamos! A gente ia pedir pra galera assinar o canal? Ah, vamos, né? Assina aí, galera! Assina, assina! Assina aí esse canal! Se você tava com saudade, conta aí como foram os seus últimos 20 dias. Que a gente não sabe também! Exatamente! Eu não vi nada! A Carol não viu, viu menos! Vi menos, vi menos! Então conta aí o que vocês fizeram nos últimos 20 dias e... Um beijo! Calma assim! Um beijo, tá bom! Até o próximo vídeo! Tchau!